Vem de beleza, nossa puxa Pouco, uma caimba, abre-me ovo Pura, pura, na vida do lombo Pura, dura, na praxe, no choro Que me doça, me luta da rádio Desumar, casa, solita Cheiro, mangueira, a vida da nossa queda Manda, puta, trava A da boca, tudo, e te louca A rua, a luz inteira, a vida queda, uma lera É uma luta acima, se como a escura Manda, é um passo, um atras Comendo, me diga, me faz Fica, la cana, pra trás Vem constitutionном, veja Vem, cumpii nos, bula vai Tche, pique, pule vai Vem cume, nos, ta CVVT, puxa Deveta, pulapai Nidia pula, vai Tche, pique, pula vai Vem cume nos, bula vai Tche, pique, pule vai Vem cume, nossa Nossa, pulapai Fmmgio, pique, pule vai Bom, nessa A rua, mi tomara, попытando Vira, sutura, e dosta E não sabe o problema, se me sabe se subia, e não por que te apegar Tua unida, tuji, 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 eu não me avisar Eu sou uma pula, eu prefiro rodar Não quero criar com oito, eu quero limpar Eu sou uma guia, eu prefiro rodar Mas essa nossa pula, tuji, me que pula pai Me que eu pula pai, tuji, me como a pula pai Me que eu pula pai, tuji, me que pula pai Me que eu pula pai, tuji, me que pula pai Me que eu pula pai, tuji, me que pula pai Me que eu pula pai, tuji, me que pula pai Me que eu pula pai, tuji, me que pula pai Me que eu pula pai, tuji, me que pula pai Me que eu pula pai, tuji, me que pula pai Me que eu pula pai, me que eu pula pai Me que eu pula pai, me que eu pula pai Sexta é segurar a tinta, com ele aqui Sujo de bebê e a bebê Sujo de bebê Alemão, nossa curada Amor, que jovem a casa Com o meu canal Fica um capitão E a cara do da rica Com o meu canal Fica feita, chamada, malada Manal, minha amor Passou-me, fome Que eu vou lá, vai Tu, gente, que eu vou lá, vai E com o meu, nós vou lá, vai Tu, gente, que eu vou lá, vai E com o meu, nós tá Nós tá vou lá, vai Tu, gente, que eu vou lá, vai Já vai, vai Mi ligueivo, falei Tu, gente, que eu vou lá, vai E não sei o que vai fazer, a vai em um Quanto não é ver se você quer fazer Le잔 drags, Le잔 drags, Le잔 drags Saquecer ele foi andra, saquecer ele foi And flip, and flip, and flip, and flip Estru竟agem, tudo bem, tudo bem Lângula by, lângula by Diz-o chefe de fãs por aí 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 Tu se me pepula vai, tu pepula vai. Obrigada, pessoal. Eu gostaria de reino. Fiquei à noite. Meu nome é Samil e até a próxima vez.